A ciência mais perto da realidade. Uma exposição em Brasília mostra como fazer ciência no dia a dia. A repórter Cleide Lopes acompanhou a visita de 200 alunos de escolas públicas e privadas. A estudante do segundo ano do ensino médio, Ingrid Gomes, tem 16 anos. E já tem uma certeza, será engenheira de navegação. Sabe como ela descobriu tão cedo a sua vocação profissional? Acessando o portal Canal Ciência. Ele começou a abrir novos horizontes sobre, exatamente, astronomia, física, química. A me mostrar também a orientação vocacional, como por exemplo, a engenharia naval e aeronáutica. Nesses 10 anos, o portal, além de popularizar o conhecimento científico, tecnológico e inovador do país, ajuda a divulgar pesquisas brasileiras. Ela é um instrumento muito forte para a inclusão social, mas ela tem como objetivo principal levar para a sociedade geral, para o público não especializado, público leio, resultados de pesquisas da ciência. O Canal Ciência, que nasceu para ser um portal, uma ferramenta construída na web, foi uma necessidade natural, que nasceu dentro de sala de aula, a uma cobrança da nossa presença nas escolas, nos espaços de divulgação científica, formais e não formais. O físico Carlos Eduardo, da Agência Espacial Brasileira, é responsável pelo programa Agência Espacial Escola e contribui com o portal disponibilizando pesquisas brasileiras no setor. A ideia é estimular o interesse pela astronomia e descobrir novos talentos. E com isso a gente visa contribuir na motivação dos jovens para entrarem na área de ciência e tecnologia, especialmente ligadas à temática espacial. E com isso a gente espera que num futuro não muito distante, nós tenhamos um novo conjunto de técnicos, empreendedores, motivados e capacitados para trabalhar e desenvolver e alavancar o nosso programa espacial brasileiro. O portal, que tem cerca de 30 mil acessos por mês, ajuda a popularizar a ciência. Não bicho de sete cabeças, como todos dizem.